Nanda, tá tudo bem? Você tá bem pra assistir a aula mesmo? Tô bem, não enche o saco. Tá bem, tá grossa, é melhor, né? Obrigada, meu Deus. Olha aí! Tá com uma carinha bem melhor, hein, Nanda? Tô gostando de ver. É, parei de tomar aquela porcaria daquele remédio. Tá tudo aqui, ó. Boa, Nanda, muito boa. Eu não falei que você ia ficar bem melhor sem eles? Isso não faz bem, não, cara. É, tô sabendo. É o primeiro meu conselho que você me dá, hein, bicho? Pois é. Eu vou botar no lixo. Não, não, tá doida, Nanda? Tá doida? Se alguém acha no lixo, vão saber que você não tá tomando essa medicação. Você tem que colocar tudo dentro da privada e da descarga. É, é. Vou no banheiro. Ah, não, cara. Ih! Tá louca mesmo, esqueceu até um estilo aqui. Ah, não. Hum, peraí que serveu uma ótima ideia. E olha lá, a criatura da noite chegou. Ai, ai. Por que será que eu não achei graça, gente? Que é o que é. Fica acordado durante a noite e dorme durante o dia. Ah, vampiro. O lobisomem? Fernandinho. Quantos anos vocês têm, pelo amor de Deus? Chega, é só dormir. Ó, Fernandinho, como é que a gente vai fazer pra te matar? Com uma bala de prata, com uma estaca no coração? Porque graças a você a gente perdeu o escondidinho, né? Não, gente, deixa o cara, né? Pô, quero queira. Mas como deixa o cara? A gente tem que recuperar o nosso sacrosanto lugar, entendeu? É verdade, tá? Mas só que eu não sei como, tá? Porque o livramento, ele já mudou a chave do cadeado. Ué, a gente rouba a chave e copia. Ah, ótimo. Ia ser realmente excelente. Mas como é que a gente vai fazer isso? O livramento deve guardar essa chave pra sete chaves. Engraçado, hein? É simples. A gente faz um trabalho em equipe. Um de nós distrai o livramento. Enquanto os outros roubam a chave, gente. É muito fácil. Não, olha só. Tudo bem, JPEG. Mas olha só, quem vai distrair o livramento? É, elementar, meu caro. A criatura da noite. O quê? Eu? Você! E você acredita que a Linda Glitter me obrigou a fazer regime? E? Tira aquela ticha gorda. Gorda não. Ela me acha uma baleia obesa. Ai, amiga, eu tô desesperada. Como que eu vou fazer? Me diz. Como que eu vou fazer pra sobreviver sem meu pedacinho de alho de chocolate, hein? Ó, tá bom? O que você acha? Tá. Ai, calma aí. Falta só uma coisa pra ficar muito melhor. Beleza. Caramba, Bia. Você decolou, maluquinha. Ué, ela não perdeu a cabeça literalmente pelo Bernardo? Então, ficou perfeita. Ai, como é que só fala pra escrever uma coisa pra ficar perfeita? Ainda bem que tinham essas fotos lá no blog do primeiro deles dois, né? Uhum. Tá louco? Deixa eu ver. Calma. Ó, tá perfeita? Nossa. Bernardo, minha vida sem você não tem sentido. Ai, Bia, genial. Olha, se a Nanda fosse minha filha, eu internava com certeza. Fato. Muito bem. Tadinha. Dona Tânia, deixa eu falar, eu achei esse caderno aqui e eu acho que é da Cristiana Araújo. Só que eu não tenho como entregar pra ela agora, não. O cara não pode entregar pra mim? Claro, pode deixar que eu entrego. Obrigada. Certo. Ah, olha isso aqui, Cris. Procuro caseiro pra sítio, pago bem e ofereço todos os benefícios. Deixa eu ver. Enviar currículo? Preferem ser solteiros. Isso quer dizer que eles não aceitam filhos. Ah, mas não custa tentar, né? Vai que eles gostam do teu pai, eles abrem uma sessão. Cristiana. Oi. Você esqueceu esse caderno aqui no pátio. Ui. Desculpa. É, não é meu não, é da Nanda. Deixa eu deixar que eu devolvo. Obrigada. A Nanda deve estar com a cabeça meio cheia, né? Tomara que ela fique boa logo. Tomara. Espera aí. Espera aí. Mas cadê o pátio cheio? Olha aí. Mas eu não sei o que é isso aqui, vai. Bernardo, minha vida sem você não tem sentido. Eu não sei o que é isso aqui.